Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Puxou? Então curta o vídeo No último episódio de Dragon Ball Teorias, Goku enfrentou seu irmão Raditz, mas na história original ele não conseguiria enfrentar direito e acabaria por um outro mundo Mas nessa história ele já era forte o suficiente para acabar com Raditz em um soco só, mas resistiu a tentação Raditz foi embora e foi avisar os Saiyajins, Vegeta e Nappa Vegeta ficou assustado com o poder grande de Kakaroto, quando colocou o Scalter para ver se ele chegar na terra sem avisar Mas Vegeta, ocorreu ir para Namekusei, onde existia outras esteras do dragão, mas Goku voltou o seu ki, indo para o lado e para o outro no universo Acabando, usando o teletransporte para chegar até Vegeta e se interrogá-lo ou até mesmo batalhar contra ele Será que Goku vai ser amigo ou inimigo dessa vez de Vegeta? E Frieza que estará lá, o que Goku irá fazer? Vamos ver! Esse é o meu lar, de todo o mal vou proteger Como meus amigos, com razão, todo o meu poder Sinta o meu orgulho, a terra nós vamos salvar E a vitória conquistar, todo o meu poder Eu tô aqui Eu vim pelo meu teletransporte que eu aprendi com o Daishinkan Ok, tá, eu preciso fazer uma coisa A energia que vinha era daqui Aquele lá então é o Vegeta Parece que ele tá sozinho Será que ele destruiu o Nappa e o Raditz também? Ai meu Deus do céu Vocês vão me dar essas esferas do dragão agora Seus insetos Me dê suas esferas do dragão antes que o Frieza pegue tudo Seu verme Vegeta, é você? Ih, Kakaroto O que você tá fazendo aqui? Eu pensei que você só morasse na terra Seu inseto Você traiu os Saiyajins Ah, Vegeta, você não acha que você consegue me derrotar, né? Eu sou o príncipe dos Saiyajins E você é um guerreiro de classe baixa É sério isso? Até você, dinossauro Você O seu Ki Eu não consigo Eu não tenho nem Scalter aqui agora Você é poderoso mesmo? Olha só, Vegeta Ah Você Você é o lendário Super Saiyajin Pronto, Vegeta Pode me atacar, vamos Eu vou te atacar Não acontece nada, Vegeta E como você tem esses poderes? Ah, é uma longa história Bom Cadê o Raditz e o Napa? Eu eliminei aqueles vermes Eles não serviam pra nada Eles não queriam vir para Namekuzei Eu O O O maldito do Frieza Ouviu São nossas comunicações sobre as esferas do dragão Eu vim antes aqui pra pegá-las É, mas parece que eu tô sentindo um Ki mais poderoso pra lá Você consegue sentir eles? Ah, então você 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 realmente é o lendário Super Saiyajin E como? As lendas diziam que Um Um Guerreiro Saiyajin A cada mil anos ia aparecer Ia ser o mais poderoso de todos Mas esse guerreiro devia ser eu Ah, Vegeta Para de ser tão Teimoso Eu tenho mais Eu tenho mais transformações do que essa ainda O quê? Sim Um poder que supere Todos os poderes de Super Saiyajin Você vai me mostrar isso, Kakaroto Agora Essa pressão É seu Ki isso aí É seu poder O seu poder de luta é muito grande Essa pressão É, Vegeta Tá Depois a gente treina junto Eu não vou me juntar com você nunca Você tem certeza? Tá bom, seu inseto Só porque você Eu Vou ser um Saiyajin E vai me ajudar a derrotar o Freezer Tá bom Pera Tem um Ki aqui chegando Quem que é esse? Quem que é? Eu tô Eu tô escutando Tem um Ki aqui Pera Cadê? É um dos capangas do Do Freezer, será? Deve ser o Dodoria Eu É o Zybon Zybon, é você? Eu sabia sobre sua existência Pois eu vim Eu fui pesquisar antes Pra ver quem que era você É, é isso mesmo E você acha que você vai conseguir me derrotar? Eu acho que sim Você é só um capanga do Freezer Não fale assim de mim Você é sim um capanga do Freezer Não fale assim de mim Eu pensei que ia vir aquele rato do Dodoria E eu vim falar muito sobre vocês Antes de vir até aqui Kakaroto, você derrotou o Zybon E um golpe só Sai daqui Eu não tô Querendo destruir vocês Se não me ocusei Ai meu Deus do céu Tá, tudo Bom, o Daishikami explicou Que esse lugar aqui Ia acontecer histórias diferentes Entendeu? Dodoria É você Goku Vem aqui Eu vou derrotar vocês dois Dodoria Eu sou muito mais poderoso Que você agora Ai meu Deus Vedita Assim Kakaroto O seu poder é de mais de oito mil Eu tenho certeza disso É, mas a gente Eu tô ficando cada vez Eu fiquei fraco Que droga Você tem alguma carne de dinossauro ainda sobrando, Vedita? Pera Eu acho que eu guardei algumas comidas aqui Eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem Já que você tá me ajudando contra o Frieza É bom que você saiba Mas foi ele quem destruiu os Saiyajins E não o meteoro Ah, Vedita Eu já sei sobre isso O Daishinkan me contou Ah, pera Quem é esse tal de Daishinkan? Ah, mais pra frente você vai saber quem que é ele Por enquanto é melhor que você não saiba Ah, tá bom, Kakaroto Mas é bom que você me explique mais pra frente Ah, mas você pode me chamar de Goku, tá? Não, você é o Kakaroto Ai, meu Deus do céu Tá Ali, tá a nave dele, ali, ó A gente precisa derrotar ele, entendeu? Tá bom, seu inseto Eu ainda superiorei seus poderes Eu deveria ser o Super Saiyajin Ai, meu Deus, esse dinossauro Para, eu não quero machucar vocês, suas criaturas Eu já tô sentindo a presença daquele ferbe Eu também já tô sentindo Ah, cadê? Cadê você? Frieza! Apareça! Frieza! Frieza? Cadê ele? Frieza! Pera, eu senti um quê? É ali dentro, está dentro da nave É o Frieza mesmo Cadê você, Frieza, seu inseto? Cadê você? Ah, tá ali, então, você Está você aí, então Saiyajin Você se acha muito, não é verdade, Frieza? Muito legal Vegeta, Frieza, fica pra trás Você pode ser destruído Como sempre Vegeta recebendo ordens Ei, seu verme Eu vou te destruir agora Não, Vegeta, não, Vegeta Fica pra trás Não, Vegeta Não, Vegeta Então você Você é o Frieza, então, né? Você está muito poderoso mesmo Você me dá ordens Não, nunca mais Pois temos o Super Saiyajin Com a gente Super Saiyajin Até parece que vocês vão ter o Super Saiyajin! O QUÊ? COMO VOCÊ CONSEGUIU ISSO? Você... Eu vou acabar com você! Adeus, Frieza! Ok, agora a gente vai para a terra, Vegeta! Tá bom, Kakaroto! É só porque eu quero ficar mais forte que você! Você vai me ensinar! Tá, segura no meu ombro! E a gente vai sim ressuscitar o Nappa e o Hadith! Tá bom, Kakaroto! Vamos! Vamos lá, Vegeta! Em algum lugar distante... Um ovo estava sendo chocado! Majin Buu! Antes do tempo será despertado! Graças ao Kid Kakaroto e o Kid Vegeta aumentando cada vez mais... Babidi viu uma possibilidade de ressuscitar... O Majin Buu! Que era a criação do seu pai! Tchau! 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 Tchau!